O que é que foi, Vinícius? Você tá meio desanimado hoje, menina? Ele descobriu que ele tá com câncer. É, na próstata. É, você vai no carro, né, Vinícius? O cara tá conversando com o pai dele. Responda, porra! Caralho, Vinícius. Vai, vai, não. Tem um lobisomem lá. Ih, a velha tá braba. É, tem. Mas falou que tem um lobisomem. O que? O que que tá acontecendo, povo? Parece a minha avó que acreditava no boi-tata. Vamos lá, então. Os senhores estão prontos aí? Tão me ouvindo bem? Estamos, capitão. E não importa o quanto eu implore. Eu peça e chore. E chore. Você não vai me devolver esta caixa nunca. E aí, seus bandos de pela saco. Estamos começando mais um podcast, uma opinião. Hashtag número 10, número 10. Já chegamos a 10 podcasts, uma opinião. Que maravilha, hein? Nem a gente imaginava chegar a tanto. Um verdadeiro milagre. É um verdadeiro milagre na terra do nosso senhor. Eu queria saudar aí os nossos amigos, a nossa patota. Robson Grossman, São José dos Pinhais e Gabriel Medeiros em Goiânia. Boa noite, meus queridos. Porra, os dois dando anjo ao mesmo tempo de fuder, né? Quero agradecer aos ouvintes, que são poucos, mas são fiéis. Vamos às considerações iniciais do senhor Robson Grossman. O famoso Robinho. Como é que é que o cara falou lá, o catador de batata, não? Como é que é? Até um beijo na alma aí do Bronson Lee 777. Como já virou uma tradição aqui, eu vou trazer umas recomendações musicais para o pessoal que gosta de rev metal. Um abraço para o Rony James Dill. Um abraço para o Slayer. Aliás, eu vou fazer apenas uma indicação que vai ser positiva, que é de uma banda chamada Anvil, e o nome do disco é Legal At Last. Eu não era, assim, muito fã dessa banda, mas eu achei esse álbum muito bom. Tem uma recomendação negativa, que é de um cara que eu gosto bastante, que é chamado Denzig, e ele decidiu ser cineasta, e ele conseguiu fazer um filme pior do que a nossa série M16, chamado Verótica. Que é... Mas tá bem com essa porra de nome? Inexplicável. É o The Rule das antologias de terror. O negócio é ruim, mas é tão ruim, que tem até uma cena que tem uns policiais falando, então, assim, em vez de ele falar negativo, ele fala negatório. Pelo amor de Deus. Ah, meu bicho. Primeiro, para quem gosta de rock clássico, eu recomendo que vocês ouçam o novo disco do Ozzy Osbourne. Eu achei sensacional. As participações especiais, tipo, algumas ficaram boas, outras nem tanto. Mas provavelmente, com o negócio da doença dele, que até a gente já comentou aqui no podcast, talvez seja o último disco dele. Então aproveitem, porque o material ficou bom. E a outra recomendação, para quem gosta de country, é o novo disco do Willie Nelson. Caralho também, e eu recomendo que a galera ouça. Eu até achei interessante você falar no disco do Ozzy. Eu não comentei sobre ele. Você disse que achou ele muito bom. Basicamente que, assim, tem três músicas dele que eu acho bem legal. Ordinary Man, que tem o Elton John. E tem uma outra também que é Under the Graveyard, se eu não estiver enganado. Essa é muito boa. E a outra é Scary Little Green Man. E o resto do disco, eu achei mediano, assim. Mas ainda assim, eu diria que ele é melhor do que os últimos três que ele lançou. Então, dá para passar de ano. Como você compara o último disco do Ozzy com o God's Dead? O que é God's Dead? É uma música do Black Sabbath. É, o nome do disco é 13. É isso, desculpa, perdão. Então reformula aí, para você não parecer um idiota. Não, vai tomar no cu. Meio difícil de tentar comparar mesmo. Eu achei que foi uma tentativa, assim, meio de... Ah, vamos tentar suar como o melhor que o Black Sabbath poderia suar. Então eu achei que foi uma coisa meio forçada, assim. As músicas são meio longas demais, meio chatas, assim e tal. Só que, por incrível que pareça, depois eles lançaram um EP com quatro músicas novas, chamada The End, que eu achei melhor do que tudo que eles lançaram no 13. Então eu acho que se eles tivessem ido por aquela linha lá, a coisa teria ficado melhor. Até é uma novidade, porque eu ouvi o 13, mas eu não ouvi o The End. Ah, então escuta que eu realmente recomendo. Tem mais alguma coisa, Robson? Sim, tem uma série do Netflix que é sobre encontros, que eu achei engraçado. Inclusive o Vinícius, acho que devia assistir para pegar umas dicas do que não fazer. Do que não fazer, tá. Diga. O nome aqui brasileiro, como sempre, é esdrúxulo, né? Mas tudo bem. É namoro, amizade ou adeus. São pessoas tendo encontros aí cegas, mas é interessante ver como as pessoas reagem e tal. Tem uns que estão indo bem, tem outros que estão indo bem e depois cagam tudo. É engraçado. Comportamento humano, assim, interessante para quem quiser ver. E eu também gostaria de falar por último que esse fim de semana foi foda para tentar assistir televisão, porque só falaram naquela porra do coronavírus. Coronavírus e Ronaldinho Gaúcho. Então se o Ronaldinho Gaúcho pegar coronavírus, aí fodeu. O mundo vai implodir, tá ligado? Inclusive a gente está fazendo um negócio meio paradoxal aqui, porque eu estou reclamando que o pessoal só está falando do coronavírus e justamente eu estou falando do coronavírus agora porque eu estou reclamando. Então... Não, mas tem uma coisa boa, porque eles falaram que é assim, o coronavírus ele está matando gente acima de 45 anos e abaixo de 12 anos. Então como eu odeio criança e velho, então... Tem um lance para o filme. A mala. Vamos abrir a mala primeiro? Vamos muito bem. Que isso, tem uma pessoa dentro do carro do Vinícius Tuscino. Não, é o Gabriel tendo tuberculose. Não, sabe o que é? É o afogador. Existe coisa mais sem graça do que a praça é nossa? Existe reprise da praça é nossa. Ivan. Ivan. ABC. ABC. Que isso? Toda criança tem que se fuder. Fuder. Cara, eu sou chapado. Quer dizer, deixa eu lembrar aqui. Cadê o áudio do Ivan? Você está com alguma coisa na boca aí, Gabriel? Porque parece que você está falando meio assim hoje, com a língua presa. Parece que você está imitando assim, uma mulherzinha falando. É. Ui. Vou te mostrar já já o que eu tenho aqui. Tá, calha a boca! Vamos abrir a mala com o Ivan Lúcio. Vamos lá, Ivan. Vamos abrir a mala. Vocês falaram esse negócio do Drauzio lá e tal. Eu até queria ter falado isso com você. Tem um artigo velho do Drauzio Varíola. Ele fala que roubar, fazer o furto, você está meio que remontando, reconstruindo, né? Recriando o esquema capitalista. O capitalismo é competição, etc. Roubar do outro e tal. Ou seja, o Cabeça de Pica está cheirando merda. Cabeça, cabeça, cabeça. É uma matéria velha, tão velha quanto a idade dele. Bom, deixa eu ler então pra vocês verem, né? Vamos lá, Drauzio Varíola. As leis do crime. Quando o crime se organiza e impõe leis próprias para criar regras de convivência. Embora haja quem faça malabarismos intelectuais para provar o contrário, o crime é uma instituição de direita. Já começou a merda, né? Vamos deixar claro que não pretendo negar que a violência urbana se dissemina com características epidêmicas. Exatamente nas áreas mais pobres das cidades. Nem menosprezar as raízes sociológicas e familiares envolvidas em sua gênese. Discutir as causas da violência não é o objetivo da coluna deste dia, que foi o dia 27 de outubro de 2007. Essa matéria é longa pra caralho. Tem que ler assim, no entanto reconhecer que a criminalidade adota práticas de causar inveja fascista mais autoritário. Redenz se render ao óbvio. Ainda que os produtos comercializados sejam ilícitos, este exemplo mais gritante de selvageria capitalista do que metralhar concorrentes para tomar leis pontos de venda. Quando o crime se organiza e impõe leis próprias destinadas a criar regras de convivência. Defender a estrutura de poder impedir que a barbária, o barbarismo autofágico desintegre as suas cileiras. Princípios nada distintos do que redem as sociedades contemporâneas. A diferença é que ao contrário do emaranhado confuso e tipado de nossa legislação, as leis da bandidagem são claras e rígidas. O crime é regido por um código não escrito que prevê todas as situações imagináveis. Não há brechas legais nem margem para interpretações dúbias, nem espaço para jurisprudência contraditória. É o certo ou o errado. O estupode e o artigo sejam entre o preto e o branco. Não existe zona cinzeta, ou seja, não existe meio termo. Ô, Gabriel, você pode parar de gemer aí. Tá fazendo uma insininação de vaca nele mesmo. É incrível que um código de transmissão oral possa reger os acontecimentos da vida social com tamanha da gente. Estuprar, delatar o parceiro. Cala a boca. Que isso? Pigarro. Nunca viro pigarro, não? Estuprar, delatar o parceiro. Namorar a mulher do companheiro. Estuprar o parceiro? Não, tá escrito aqui, ó. Estuprar, vírgula, delatar o parceiro. Vírgula. Namorar a mulher do companheiro preso e roubar os comparsas na partilha. É, a famosa talaricagem. É, talaricagem. É o vinho talarico. Talarico, lá no programa, derratinho, JR. Não é JR desgraçado. Tomar teu cu e fala do jeito que eu quiser, puto. Ah, o Zezé. Que? Que filho da puta, velho. Em dia de visita na cadeia, andar com segu... Olha que gazela. Andar com segu no botão da camisa desabotuado, passar pelas visitantes sem abaixar a cabeça ou se aproximar de uma delas sob qualquer pretexto para contravenções menos... São contravenções menos graves, mas nem por isso perdoáveis. Ao contrário da infinidade de punições que o aparato jubito brasileiro pode aplicar e das atenuantes agravantes de cabezas em cada caso, a lei, as leis do crime impõem três ou apenas três penalidades. Ostracismo, agressão física e pena de morte. As condenações jamais prescrevem. Ser relegado ao ostracismo pelos comparsas, a matéria é fodida. Mas porra, que isso? Troço acaba nunca, caralho. Uma explicação para os burros, ostracismo é a mesma coisa que esquecimento, tá bom? Mas achar que é uma ostra que está dentro de um abiso. Ser relegado ao ostracismo pelos comparsas de rua ou pelos companheiros de cadeia, humilha e desterra o sentenciado. Ai, coitadinho dele. Para quem está na marginalidade, esse é problema? Dirá você. Respondo com observação do assaltante que coincide na cadeia. Sei que para a sociedade eu sou um verme. Tu é mesmo. Pior do que o verme. Filho da puta. Tá, que lado aí, mano. Certo. Sei que para a sociedade eu sou um verme. Eu sei que para a sociedade, mano, sou um verme. Ser desprezado também pelos companheiros, mano bravo. Ser desprezado também pelos companheiros, entendeu? Ser desprezado também pelos companheiros, malandragem. Perco também a minha identidade de ser humano. Ser desprezado também pelos companheiros, tá? O cara parece mais um caipira do que um... O cara ficou parecendo o nerd da Capitinha. Estamos viajando de outra coisa já. É para dar notícia, cara. Então para de interromper, caralho. É, ainda bem que essa notícia está acabando. Porque o bagulho está chato. Está dando vontade de dormir até quem está lendo. Vamos lá. Oi, Ivan. Oi, Ivan. Oi, Ivan. Ivan. O que é isso? Na próxima vez tem que mandar uma até mais animada para nós. Mais sucinta também, porque vai tomar no cu, mano. Agressão física de parênteses. Punição prescrita em caso de agrafos intermediários que comprometem. Que comprometem a harmonia. Caralho, eu estou trabalhando como analfabeto. Que compromete a harmonia que contém a segurança do grupo. Não se limita a trocas de sotapos e tesouras voadoras cinematográficas. Em respeito ao sábado do leitor, há que estêndume de descrever em detalhes os casos de agressão que presenciem presídios. A pena de morte, defendida com ardor no combate aos assassinatos pela maioria da sociedade brasileira, é decretada sem condescendência e tem forte persuasivo no meio da criminalidade. Se entre eles a pena de morte funciona para dissuadir os transgressores, ai, fala difícil, que causam prejuízo financeiro ou colocam em risco a sobrevivência dos demais, não seria o caso de executarmos os psicopatas que matilizam a sociedade e tiram a vida de inocentes? Para responder, é preciso comparar em que condições a pena de morte é aplicada entre nós e no mundo bicho. Nos países que adotam a pena de morte... E aí, o Gabriel para de fazer barulho, hein? Tá tomando o que, Gabriel? A propósito... No rabo. Nos países que adotam a pena de morte, ao condenado é assegurado o direito de recorrer aos tribunais em diversas instâncias para evitar os erros de julgamento... Olha como é tendenciosa. Para evitar os erros de julgamento característicos das épocas em que reinava o arbítrio. O resultado? A sentença será executada muitos anos depois de um crime cometido, quando a lembrança do ato criminoso já estará apagada na memória de todos. Não é à toa que nesses países, a execução sistemática de prisioneiros tem impacto irrelevante na redução da criminalidade. No crime, no contrário, as execuções têm lei de poder intimidativo, porque são aplicadas assim que a inflação é cometida. O rito é sumário. Os jurados se reúnem sem formalidades e decretos em causa fatal, a ser executado imediatamente. Para todos os circunstantes, a relação entre crime e castigo é inequívoca, didática e assustadora. Última palavra. Se houver erro judiciário e por acaso morrer um inocente, quem é que vai reclamar? Contra a força não argumento, como diz a candidata. Fim de texto, graças a Deus. Eu tenho duas coisas para falar. Primeiro que como eu sou um ignorante, eu não entendi merda nenhuma. E segundo que eu acho que essa matéria... Acho que pegou uma matéria errada aí, acha? Tu acha? Não, mas essa matéria vale bem a pena para eu fazer um comentário assim... Dois comentários breves. É, no primeiro parágrafo, Drauzio Varela comete o que ele sempre comete nos textos dele, que ele faz um non-sequitur. Bicho, essa matéria é tão grande que você não tá lembrando qual que é o primeiro parágrafo. Peraí, vai chegar lá hoje. Vai nem fudendo se tá lembrando qual que é o primeiro parágrafo. Não, é sério, é sério. O que acontece? Quando ele fala que o crime é uma obra de direita, ele já cagou no texto inteiro aí, porque o crime existe desde a época de antes. Não sei, o conceito de direita não existia. Uma falsa simetria total. E muito texto dele tem isso. Tem um site, chama Gerador de Lero Lero. Você bota lá umas palavras lá e ele cria um texto com umas palavras bonitas, que não faz sentido. É mais ou menos esse texto aí que o Drauzio fez, entendeu? Coloca no Gerador de Lero Lero lá, faz um textão bonito, fala, pô, esse aqui é massa, hein? E manda e os caras publicam. É basicamente isso. Eu não entendi merda nenhuma do que ele quis dizer. O que eu consegui entender dessa matéria, mas eu acho que o que ele quis dizer é que na sociedade comum, vamos dizer assim, tem muita brecha do que é crime, do que não é crime. E eu acho que o que ele quis dizer é que no mundo da bandidagem os caras vão lá, executam e pronto, não fica esperando não sei quantos anos lá pro crime ser resolvido. Eu entendi que é isso. Não, mas é isso mesmo. Nesse ponto ele quis dizer isso. Então assim, nesse ponto ele tem razão. Mas o negócio do texto, voltando àquela coisa do Gerador de Lero Lero e do Nonseco, o Drauzio Varela, ele fala com áreas de superioridade, os mais inteligentes como eu, Drauzio Varela, os mais burros como Drauzio Varela, entendeu? É, e se você for parar pra pensar, esse começo da matéria não acrescenta em nada o que ele quis falar depois, parece que foi uma provocação só que ele jogou ali. É uma agressão gratuita que ele deu. É só pra manter o interesse em quem tá lendo. É só pra manter o interesse no texto de quem é contra direito. Beleza, aí ele prende o leitor naquilo. Só que o primeiro parágrafo não tem nada a ver com o resto do texto. O texto ficou uma bosta. Ignorance is bliss. Não, mas é diferente. Chupa meu paul, seu filho da puta. Vai tomar no teu cu. Gaf da semana, roda a vinheta. Políticos de esquerda caem em fake news de vacina cubana. Guilherme Bosta Botoulo publicou no Twitter sobre o imunizante, mas depois se corrigiu. Não é uma vacina, e sim um antiviral, escreveu ele. Aí eu vejo essa foto aqui, essa boca de latrina. Tá louco. Tá merda. O cara tá louco, mano. Eu não sei quem foi que falou uma vez que ele quer ser tanto o Lula que só falta ele cortar o dedo. Ah, foi eu que falei isso no cadeia. Nossa, eu já ia associar com um grande comediante como o Danilo Gentili, mas foi o meu próprio amigo que fez essa piada. Uma salva de palmas pra ele. Uma salva de palmas pra ele aí. No trabalho intenso de defender o regime comunista de Cuba, políticos brasileiros de esquerda ajudaram a espalhar nas redes sociais uma fake news de que o país havia desenvolvido uma vacina para prevenir o coronavírus. Na verdade, o país forneceu à China um medicamento interferon alfa-2b para o tratamento de infectados pelo vírus. O remédio, que já é usado em pacientes de hepatite B, hepatite C e leucemia, ajuda a combater os problemas respiratórios, um dos sintomas do coronavírus. O jornal estatal de Cuba, o Granma. Não é Granma, é o Granma. É o King Diamond cantando, falando da voz dele. O jornal estatal de Cuba, o Granma, declarou que o remédio já produziu resultados palpáveis na cura de mais de 1.500 pacientes. Não há, no entanto, ainda nenhum imunizante desenvolvido capaz de evitar a doença. O vírus é tão novo e diferente que ainda precisa de uma vacina própria, diz a Organização Mundial da Saúde. Guilherme Bichoulo publicou que a China estava utilizando uma vacina produzida em Cuba. O cara quer ser processado mesmo. Boa bosta, Guilherme Boulos. Boulos de merda. Ele publicou que a China estava utilizando uma vacina produzida em Cuba. Depois fez uma correção dizendo que o medicamento não era uma vacina, mas sim um antiviral. Mas olha a piadinha besta que o cara fez ali primeiro, lê ali. Vacina contra o coronavírus utilizado na China foi produzida em Cuba. De tanto gritarem vai pra Cuba, vamos acabarem do todo. Você viu que o cara não consegue fazer piada. O cara flopa. Quando o cara é mais burro que a gente, aí complica. Existe a expressão que o pessoal usa que é The left can't mean, né? A esquerda não consegue fazer meme. Uma correção. O medicamento cubano utilizado com êxito contra o coronavírus na China não é uma vacina, mas sim um antiviral voltado para tratamento, não prevenção. Algumas reportagens falaram indevidamente em vacina, me induzindo ao erro. Ah, sim, claro. Tadinha dele, né? Pobrecinha da gazela. Ó, isso aí é que eu fico louco na minha cabeça. Vontade da cabeçada aqui, mas ele nem lê a matéria. Ele é o famoso imbecil, idiota. Ele lê a chamada da matéria. Esse antiviral aí é mais velho que anda pra frente. É, é um trem de 10 minutos, mano. É, a maior piada é o que tá aí embaixo ali, ó. O economista do PT, Márcio Potman. Porra, economista do PT. Acho que o PT quebrou o país e vem falar em economia. Cara, o PT, o Brasil quebrou com dois economistas, o Collor e a Dilma. Como é que a Dilma se formou, velho? Comprou. Deve ter falsidade ideológica, porque não é possível. Ele era tão economista que ele roubou o dinheiro de todo mundo. Collor esteve envolvido num crime do es*** de uma menina de 9 anos em Brasília, na década de 30, tá? Pesquisa, hein? Não, mas peraí, calma aí. O Robson falou um negócio interessante. Economista do PT. É brincadeira, hein, meu? É quase uma anomalia, né? É quase uma anomalia. É um câncer. Os caras metiam o pau no Armínio Fraga, na época do FHC, e tem economista. Se você perguntar qual que é a doença que eu tô sentindo agora, é uma vontade de cagar pela boca. Outros deputados e senadores do PT celebraram o uso do remédio cubano na China, mas sem recorrer a fake news da vacina. Nada como um dia ir atrás do outro. Olha aqui, Robson, tu vai gostar disso aqui. Nada como um dia ir atrás do outro. Daqui a pouco vai pedir o remédio de Cuba sucesso no tratamento da doença. Escreveu a presidente do partido. Glaze Hoffman. Chupa meu pau aqui, sua vagabundo. A mulher que namora a Lindbergh e Farias tem que levar uma trolha para a bunda. Namora a Katy Perry? Não, o Lindbergh e Farias. Lindbergh é aquele dirigível lá, né? É o Zé Pelin. Ai, meu Deus, só trabalha com competente aqui. A coisa mais queia que eu vi na minha vida foi o Dal defendendo essa pilantra, essa canalha dessa Glaze Hoffman. E o Beto Richa também. E outro vagabundo também, viu? É o senhor Alberto Richa. Alanis Pintos registra o boletim de ocorrência contra jornalista. Ele não tem o direito de me chamar de vagabundo. Isso aí tem, viu? A mãe da jovem Crispiana Pintos. Bicho, os caras vão achar que essa matéria é totalmente inventada, véi. A ré do processo que investiga a morte do jogador que peidou para a Muzega em 2018, Alanis Pintos compareceu nesta quinta-feira ao terceiro distrito policial de Curitiba, no estado do meu parené, para registrar o boletim de ocorrência contra um jornalista. De acordo com a jovem, ela foi chamada de vagabunda por um profissional da imprensa. Notou a entonação? Em um grupo de aplicativos de troca de mensagens. Na semana passada, na terça-feira, dia 3, a mãe de Alanis Crispiana Pintos também esteve no distrito policial. A gente tá parecendo aquelas crianças de 5 anos que escutam palavrão e dá risada. Também esteve no distrito. Eu... Estou bem babando aqui. Uma opinião só tem um... Na oportunidade, a mulher informou que sofreu injúria e difamação, além de ter uma foto nua... Regulada sem autorização. Quem achar aí, pode mandar para o e-mail, viu? Espera aí. Espera aí que vem para o lugar. Espera aí. Espera aí. Meu Deus. sessão estatológico. Meu Deus do céu, o cara abriu o carro para cuspir. Exatamente, senão vão cuspir aqui dentro, pô. Aí engole. Pintos denuncia jornalista. Nesta quinta-feira, ela esteve no terceiro distrito policial, junto com a mãe, o advogado... O advogado... Panetone. O panetone. Nosso grande panetone. Um grandioso panetone, boca de buceta. O advogado. Ao deixar o local, Alanis revelou que a denúncia é contra um jornalista que disparou áudios ofendendo a sua imagem. Disparou. Pelo amor de Deus. Caralho, o cara usou todo mundo, ele está muito louco. Tenho imagens de um grupo que mostra os jornalistas mandando fotos minhas e me injuriando. Se não bastasse isso, um deles mandou áudio para um assessor de imprensa dizendo que eu sou vagabunda. A jovem ainda completou que não existem motivos, ai, não existe, para ser chamada de tal maneira... Nossa, essa aí magoa meus bagos. Chupa meus bagos. Justifica que o número de seguidores... Eu falei que isso magoa os bagos, o cara chupa meus bagos. Além disso, justifica que o número de seguidores nas redes sociais é fruto de um trabalho. De prostituição. Quase que eu engasguei com a fumaça aqui agora. Ai, tá aqui, ó. Ele não tem o direito de me chamar de vagabundo. No processo que investiga a morte do jogador, Alanis foi pronunciado e vai a júri popular por fraude processual, corrupção de menor e coação no uso do curso do processo. Crispiana já havia registrado o boletim de ocorrência. Crispiana é um nome muito bom, mano. Eu sou um crispim, tá ligado? Eu sou um crispim. A Mandy Alanis já havia realizado dois boletins de ocorrência na última semana. O primeiro por injúria e difamação contra pessoas que divulgaram informações que ela teria cometido homicídio com outro jogador. E o segundo pela veiculação de uma foto íntima da Crispiana. A imagem teria sido vazada em grupos de WhatsApp e redes sociais durante o período que ela estava presa. Na foto, a ré aparece sem roupa em cima de uma motocicleta. Eu nasci para foder lambretas. Algumas considerações. Primeiro que é um tanto quanto petulante ela falar que ele não tem o direito de me chamar de vagabundo. Isso daí é aquilo que a gente já falou 657 bilhões de vezes, que é praticamente o lema do podcast, que é o que todo mundo tem o direito de fazer tudo que bem entender, porque é a porra da liberdade de expressão. Alguém vai se foder nessa história aí e não vai ser a gente. Isso é o mais importante de tudo. Ah, e tem outra coisa também. Quando vaza um nude na internet, já era, cara. Você pode querer tirar disso, pode tirar daquilo, não adianta. Tá eternizado na nuvem, já era. Primeiro espertir que salvar e puder manter a foto, se fodeu, já era. Isso é cerceamento de discurso aí, é meio pau na beira. Ela tem o direito de... Tem o direito de tomar no cu também. Também. Agora, vem me tirar pra otário. É, na verdade ela tá querendo fazer isso daí pra, tipo, aliviar a barra dela. Pra dizer, tipo, ah, eu sou uma vítima. Pra tentar melhorar o moral dela. E pra ganhar dinheiro também, pra chupar do dinheiro do jornalista. Sim. Depois de toda aquela merda que aconteceu, não tem mais como você voltar a ter uma vida normal. Já era. Não, sua vida tá fodida pro resto da vida. A partir do momento que você se envolve num crime, e esse crime envolve o que fizeram com o jogador lá que peidou pra mosega. Fudeu. 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 Você não tem razão pra nada. Muito bem, vamos agora. O que é muito idiota? Burra. Edir Macedo. Olha aqui o Didi mais cedo, bicho. Edir Macedo apaga vídeo em que diz que coronavírus não passa de estratégia de satanás. Saitan. Decisão já havia sido tomada quando o conteúdo começou a ser distribuído em grupos de WhatsApp. Aí fudeu, né, meu gato? É que eu acabei de falar já hoje, né? Tá eternizado, agora não adianta. Tá eternizado, agora se fudeu, meu gato. Tem jeito. Aquilo que um dia existiu, nunca mais poderá não existir. Ah, temos aqui um intelectual. Aplausos pra ele. Bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. Meu amigo, minha amiga, não se preocupe com coronavírus, porque essa é a tática, ou mais uma das táticas, de satanás. Satanás trabalha com medo, com pavor, trabalha com a dúvida. E quando as pessoas ficam apavoradas, com medo, em dúvida, as pessoas ficam fracas, débeis e suscetíveis. Débeis? É, débeis elas ficam mesmo. Alô, buzina. Alô, buzina! Qualquer ventinho que tiver, uma pneumonia pra elas, disse ele no vídeo. Esse é o homem dos homens mais pilhantes, mais filho da puta, safado, vagabundo, charlatão. O cara construiu uma bosta lá, com o dinheiro dos trouxas, e depois os trouxas, quando vão querer visitar, ainda tem que pagar. Nós não somos contra nenhuma religião. Na verdade, eu sou contra todas as religiões. Sabia que eu vou precisar falar. Isso é problema teu. Esse cara tem não sei quantos mil processos, já foi tomado como charlatão. E aqueles filmes dele lá, ingressos esgotados, mas ia nas salas de cinema, não tinha ninguém. Ele lavou um dinheiro federal naquele filme que ele fez ali. Coitado de quem trabalha na emissora, que é obrigado a fazer matéria falando bem dos filmes. Isso que eu ia falar, eu tenho pena. Tá que nem a CNT lá no Paraná também, que tem o Jesus Sat lá, o satélite lá. Os caras compraram todos os horários da CNT. CNT morreu, velho. CNT is fucking dead. Então, meus queridos, vamos encerrar? Muito bem, pessoal. Esse foi o podcast de uma opinião. Hashtag number 10, número 10. Vai tomar teu custo pra falar número 10. Não, na realidade, eu quero ver até quando vai ir as palavras em inglês. Quando eu chegar no 547, ele vai... 540. Eu queria agradecer aos que houve essa merda aí. Já nos atura o Adespodcast. Muito obrigado a você que nos ouviu aqui no YouTube, também tem no Spotify. Ah, e tem uma coisa. Agora no YouTube tem uma opção, que quando a gente vê os comentários da pessoa, quem tá administrando consegue ver se a pessoa que comentou ela é inscrita ou ela não é inscrita. Então, não façam feio. Não façam feiúros, se inscrevam. Se inscrevam nesta merda. E aperte o sininho, viu? Vai, Felipe Neto. Ó, você pode me chamar de filho da puta, mas você não me chama de Felipe Neto, não. Tá bom, Lucas, né? Vai tomar no seu cu. Podcast do Boa Opinão. É, o Robinho cria as coisas. Robson, vanguardista. Robson, vanguardista.